O novo coronavírus afetou diversos setores e a economia está estagnada. Por isso, os pais de muitos alunos não estão conseguindo pagar as mensalidades escolares. Cielito trabalha em casa como autônomo na produção de materiais publicitários. Em razão da pandemia, os pedidos caíram muito. E com isso vieram as preocupações financeiras. Como pagar a mensalidade da escola dos três filhos? A situação está bem complicada. Este é o segundo ano que o pai conta com o auxílio da instituição, que dá desconto de 50% no preço da mensalidade. Se houver atraso, é preciso pagar 100% do valor. Sem alternativas, ele tenta negociar com a escola. Eu pagando esse valor, eu fico sem comida, eu fico sem luz, eu fico sem internet. E aí eu não consigo trabalhar, e aí eu não consigo comprar comida, eu não consigo nada. As dificuldades de Cielito são as mesmas de muitas famílias neste momento. O sindicato, que representa as escolas particulares, afirma que os serviços continuam sendo passados online e que as aulas à distância, neste caso, não caracterizam EAD, o que poderia causar uma diminuição no valor. Além disso, explica por que as mensalidades devem continuar sendo pagas. Nós não estamos falando no pagamento do serviço prestado no mês, e sim no pagamento de uma parcela da anuidade. Isso é o que prevê a lei das mensalidades escolares. Eu tenho que ser o herói para eles, eu tenho que mostrar força, mas eu estou me sentindo assim, acabado, porque quem está, hoje, colocando comida na mesa é o meu filho, estagiário, 16 anos, com o dinheirinho que ele recebe por mês. É bem difícil a situação, né? Tem que se optar ou manter as contas em dia ou levar comida para as famílias. Então, vamos lá, vamos lá.